DIFERENTE NÃO! Forró de vaquejada aqui, tu quer menino? Toma nos pés! Aqui o esteiro de Espeitosa! Relógio! É um carrozinho! Dá pra ir! Tem um pôr do curral, você tá filmando aí! Galerinha do curral! Tchau! Mostra aí como é que dá cigara aqui! Toma balança aí, meu velho! Faltinho doente! Que nóis! Valeu! Valeu! Tchimari! É agora ou? Chegou agora? Chegou agora? Tchimari! 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 Já vai para a tração Ao meu pai bate-se isso Peço a sua proteção Cachaça é muito livre Seguei com a perna pendurada Eu compro o último botão Primeiro, sozinho, isolado Quer derrubar o boi? O boi é duro ou é... Ninguém sabe essas peças aqui não Vamos botar o boi Vamos botar Vamos no ponto, pode mandar o boi Bora Vamos no ponto, pode mandar o boi Deixa o boi Deixa o boi Deixa o boi Deixa o boi Não, mas é o boi sujo Vou segurar na ponta Para tu enrolar Vai estar doido Vai, manda o boi Vamos no ponto Vai, vai Vai, vai Segura É É Vai É só no gelo é menino já já disputa do aspirante vem já já pra gente dar mais outro reforço aí meu amigo rei neto caboré show é nóis tamo junto e aí meu chapa rapaz esse é o fera esse cara aqui lançado dos grandes locutores do Ceará o Sabiá Locutor esse cara aqui é um dos umas crias do Sabiá Locutor aqui eu sou fã dele se for pra brincar vamos deixar dessa brincadeira viu o Emerson é muito amigo meu viu Carlin aqui o esteiro dele feitosa filho do Dens lá da Mineira é nóis não vai gelar não viu galadeira tá é um garrotinho dele dá pra ir ele tá se mijando ainda viu Dens filma o povo do curral você tá filmando aí galera do curral pega o rabo do boi segura o boi só balança aí meu vei que é nóis porra bora Não vai ficar Olha! Espera. Peça para vir, peça para vir, vamos ver Aí vem João e Patisse que desce agora Depois deram o vai que vem, já vem Guilherme Autorizou sangra, peça dois, já partiu E aí, se não levar a faixa, vai na capa da Sérgio, vou dizer que ele não resiste o mesmo, mas não cai. Sério, vem pela cara, Guilherme, aí a gente seguir a volta para a segunda. Ele tá fazendo extensão, diabo. Esse senhor, o senhor lá tá em ordem, meu. E aí? E aí? E aí? É nóis! Ximari! Balança aí, meu velho. Pode ir o boi. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui. O que é? Tá no espéu qualquer coisa, viu? Uhum. Tá boa, agora, tá boa. Tá boa. E aí E aí o barra é para o na hora que eu peguei no rabo e aí o seu levou tirou o cae o que é Sussu? o que é esse cae? tem mesmo eu vou dar o depoimento que ano passado ele tinha correndo um carro meu aqui eu estava em casa quando foi 8 horas da manhã o carro ligou e ele falou, seu carro está disputando lá e eu disse, quem? o Sussu, Sussu era o GF que estava com o carro, então o GF emprestou para o Sussu mandei o pé lá o Sussu, pá primeiro lugar sozinho apenas bora meu amigo, bora confira o protetor e vai te soltar ele só entrega no fim e aí rapaz e aí rapaz bom? não, ele está em hora, tem que cuidar e aí o rabo termina onde, o rabo mesmo do boi e aí olha só mãe, sorria, vocês estavam sendo filmados é, sorria é, para você é, para você balança aí meu fai pode nem um gol vai, 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 vai 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 só deu só deu só deu se dá certo ou não dá certo balança aí meu fai tá vai, vai olha o boi pátria vai passam rata agora vai meu amigo, agora vai, cadê o dengue aí? tá ali tá ali ó ó ó ó ó ó ó Música 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 Fortaleza Chegou agora Olha o Flávio Olha o Flávio Olha o Flávio Olha o Flávio Muito bom Vamos lá Oi 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 Ele tá caindo viu Tá em você Oi Ele tá caindo toda hora Tá calmo Tá calmo Bora Ué 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 Cheguei tarde Ah rapaz Vem aí Eu não sabia Mas chega aí Já passa a volta aí Vem pra cá Vem aí Vem Guilherme Vem lá Ei Dez Chego ali Faz três Passa aí Vem na porta do Prodidor Agora Vem na casa Vem na capa da sua O Futebol desequilíbrio Não cai Segura irmão Vem aproveitarem Vem aqui Ó Dá um chassi com ele Bora, 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 bora Olha o meu zaqueiro aí, tá botando pegar lá dentro, viu Porque sei que vocês vão correr pra aredeira na outra rodada Irmão de boi A sequinha tá? A sequinha tá no ponto Vamos lá, boi Bora, bora Hoje o Sussu tirou, como é que chama? O CAE Leirou um prêmiozão de vídeo com o Deci Os dois com o PAD E arrebatesteira pro Zé que também Vai dar sorte A mulher tá pegada, se Deus quiser É isso aí, tá merecendo Agora daqui pra frente o Sussu, olha Vamos ver se mais embala, né Na cima, se Deus quiser Arrebatesteira E aí galera Deixa eu ver Show O boi pra mim, Zé Pera aí também, deixa eu olhar aqui Olha o PADACI Bora, bora O Carlinho tá dando certo aí? Vai Oi Panhinho bui Ho, 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 ho Ai jen, ai jen Que mucinho, não atira a roda não, barata. Olha o rabo doi, Raquel. Olha o rabo doi. Olha o rabo doi. Balança já cá. Vai, bora. Tenha calma, barata. Vamos. Vamos. Vamos no ничего faltar. Vamos no Um. Não vai agarrar os dois. Põe, power. O buei para mim. Oh 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 calma 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 ai ai segura segura Não vou me preocupar dizer E ai Mestre Raio Tchau Bora Denis Vai Vem Vai Vem Um eu sou mais velho você mais o que eu mãe o levy quer ser mais velho que eu você é vovô já a câmera esse boi reguei mexe pra nós morrer de uma queda Amém. show um boi para mim viu diminuir o passe na hora vim aqui ó vim aqui ó vim aqui ó vim aqui ó o pô não tá com putaria ele meio chinelo aqui ó aonde lutou esse poe? ai olha meu rei ai olha o saia do rabo pronto ai meu rei olha olha ai vai 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 Bora, Renato. Bora. É, irmão, esse gordinho, é? É. Mandar um alô aí para o raqueramba do sertão. Agradecer a turma aí que veio aqui. Desculpa alguma coisa aí que o pessoal não pôde receber todo mundo. Mas logo, logo essa epidemia vai embora e nós marca uma boa, né? Show, é isso aí. Valeu, galera. Desculpa alguma coisa. Abraça também. Acredita que já uma conta do daquilo do Jô Tiro de casa. Aleluia, isso foi fruto. Tem chique na rua. Ei, vamos lá, Raquel. Vamos lá, Raquel. Vamos lá, Raquel. Podemos dar. De novo, ela está aqui. Não, não tem ninguém para o seu marido. Não, foi. Mamãe, quer ir? Deixa ele passar lá, viu? Não tem muito o que fazer, não. Vamos lá. Vamos lá. E aí, galera. Hoje deu, o Sussu leirou o primeiro, viu? Na categoria aberta. Estamos descendo. Cadê o troféu? Cadê o troféu, Sussu? Deixa eu reconectar, Lu. Vamos entregar o homem. Não perdeu a luva, não. Eu vou dar a luva aqui na ranta. Fudou, não. Esse é o Zé. É o do Zé. Ele está aqui, não. Não sei lá, Lu. Não perdeu a luva, não. Está ali para cá, não. Eu vim com ele. Ele botou a luva assim. Olha se ele não botou na cozinha. É menino, não é? É, esses lenços. Não sai no Brasil, não. Menino demais. Não sai no Brasil dos meninos. É melhor sair mais desse jeito. Agora tu vai e entrega na mão do menino e depois tu vai ficar muito demais. Olha, gravado aqui. Eu entrego na sua mão para entregar o Igor Feitosa. Amanhã você me entrega, viu? Não entrega, é gravado. Não é minha, não é? Está gravado. Está gravado, viu, Chassi? Está gravado. É sério mesmo, mano. Não, é sério. Não é putado, não. Traga, é só feio. Vamos ver uma foto aqui. Tchau! Aê! E o José? José é café com leite. E tu é mais café do que leite. E tu é mais café do que leite. Tchau, zwei. E tu é mais café do que leite. Aí, a gente vai, tu choca bebe dentro. Até a próxima. get you put my